Seja muito bem-vindo ao nosso canal, venho para mais notícias do mundo dos famosos, e trago duas notícias que acaba de chegar. Deixe o like no vídeo se for possível, se inscreva no canal, e ative o sino de notificação vamos para as notícias. Gente como vocês deve saber o ator André Gonçalves, foi preso novamente por não pagar pensão mas foi solto em seguida por usar tornozeleira eletrônica. Cíntia Benini falou sobre a resente prisão do ex. O ator tem uma dívida de mais de 350 reais min de pensão alimentícia. O pagamento é destinado à filha do antigo casal, Valentina. Cíntia contou como a filha está lidando com o processo além de dividir sua perspectiva sobre a situação. Ela disse, temos que parar de cultuar o sofrimento das mulheres, como se fossem vencedoras na vida, heroínas. A balança tem que estar equilibrada. A guarda e proteção dos filhos comuns é dever dos genitores e responsáveis legais. A apresentadora ainda recordou as dificuldades financeiras que enfrenta desde que saiu da TV. Tive que vender meu imóvel, mudar meu padrão de vida. Aceitei a ajuda de minha família para com a Valentina, já que o André se negou a estabelecer guarda compartilhada. Filhos não devem ser abandonados, mesmo diante de qualquer dificuldade. Se é crime, abandonar animais, imaginem crianças, disse ela. Segundo a defesa de André, o ator não efetuou os pagamentos por não ter condições de arcar com o valor devido. Cíntia expôs o que acha da justificativa do ator. Quando uma mãe precisa cuidar de um flu, não dizem hoje não temos o que comer então continuamos de braços cruzados. Muitas mulheres como eu mesmo diferente socialmente, economicamente, na raça, corpassam mesmas situações e não ficam à espera de um milagre ou se vitimizando. Elas vão à luta. Lembrando gente que além da dívida de 350 mil reais, para a filha Valentina, ele o ator ainda está atrasado no pagamento da pensão alimentícia de Manuela Seiblitz, fruto do relacionamento com Tereza Seiblitz, que em 2017, o valor era de 120 mil reais. O que vocês acham ele não paga porque realmente não tem condições ou porque ele não quer mesmo deixe aqui nos comentários. Agora venho para esta triste notícia A atriz Bozizive Louraí foi encontrada morta aos 36 anos, enquanto dormia. A causa da morte ainda não foi determinada. O trabalho mais recente de Boziz foi na minissérie Como Acabar com o Natal, 2020, da Netflix, em que interpretou Tumi Celo. Na trama, Tumi vai passar o Natal com a família e acaba arruinando os planos de casamento da irmã. A série ainda teve uma segunda temporada, disponibilizada em dezembro de 2021, e uma terceira já havia sido confirmada pelo serviço de streaming e estava em produção. A atriz ainda trabalhou nas séries Plantão Médico, 2006, e Coração Selvagem, 2007. Ela deixa uma filha, que aparece em suas últimas postagens no Instagram. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal Obrigado!